Até hoje Eu ouvi no som das cordas de uma viola chorosa Eu entrei naquela torta e conheci uma linda rosa Vinha vindo de viagem e foi passando por ali Passei ali de passagem pensando em me divertir Logo na minha chegada no portão eu já te vi Coração deu uma pancada quando eu te avistei ali Mas que hora abençoada foi lá que eu te conheci Ela toda sorridente veio me cumprimentar Eu fiquei muito contente com o jeito de me tratar Daquela hora em diante começamos a namorar Nós conversamos bastante só o assunto te agradar Dançamos de par constante não via a noite passar Já o dia amanhecendo eu falei me arretirar Ela foi entristecendo já começou a chorar Segurando a minha mão começou a reclamar A nossa separação só vai me fazer penar Eu vou morrer de paixão se você me abandonar Pra não ver ela chorar Despedir sair ligeiro Prometendo de voltar lá pro mês de fevereiro Eu lhe agradeço a homenagem por gostar de violeiro Ela nem teve a coragem de dar graça Eu sou solteiro Estava ali de passagem Meu amor é passageiro É uma infância de sinal até nunca Eu vou me armar Eu vou te ajudar A CIDADE NO BRASIL